O umidificador térmico da DreamStation Go é um acessório opcional que pode tornar a terapia mais confortável. Antes da limpeza, deixe o dispositivo arrefecer durante 15 minutos. Para começar, desligue o tubo da porta de saída. Deslize o depósito de água para retirá-lo do dispositivo. Remova a tampa do depósito puxando a patilha da tampa para cima com uma mão, enquanto segura firmemente na base do depósito com a outra mão. Lave o depósito na máquina de lavar louça apenas na prateleira de cima ou numa solução de água morna com um detergente de louça líquido suave. Enxague-o com água limpa e deixe secar ao ar. Inspecione o depósito quanto a danos e contacte o seu fornecedor para a substituição do depósito se detetar sinais de desgaste. Para prevenir o crescimento de bolores e bactérias, deve limpar diariamente o depósito de água. Recomendamos a limpeza dos componentes da tampa do depósito uma vez por semana. Em primeiro lugar, retire o tubo puxando-o na direção oposta à tampa. Em seguida, retire a placa. Com a tampa totalmente desmontada, mergulhe os componentes numa solução de água morna com um detergente de louça líquido suave. Enxague-o os componentes com água limpa e deixe secar ao ar. Volte a instalar a tampa do depósito inserindo a placa seguida pelo tubo. Antes de colocar o depósito de água, limpe a base do umidificador e a placa térmica com um pano úmido. Inspecione a base quanto a danos e substitua se necessário. Deslize o depósito de água novamente para o encaixar no umidificador. Encaixe o tubo no umidificador térmico e o seu sistema está pronto a utilizar. Philips E aí Obrigado por assistir.